No programa de hoje nós estamos para mostrar para você o bairro Cabo Sul. Nós queremos fazer uma leitura urbana e rural e também falar da história do bairro do Cabo Sul, bem como de vários patrimônios que a gente tem aqui no entorno e nós estamos aqui num ponto, ou só para você ter uma noção, em cima da laje de uma casa, olha aqui para você ver. A laje, ali tem a caixa de água, cara. E nós estamos no ponto mais alto aqui. Segura aí que o programa tem grandes revelações para você hoje. Olha, nessa divisão entre paisagem natural e paisagem urbana, Erickson, você falava da ocupação que passou a ocorrer aqui a partir de 1994. Quer dizer, Erickson, por que as pessoas vêm morar em localidades como essa, por exemplo? Bom, principalmente por questão de valores. As pessoas não têm condições de adquirir o seu imóvel nas áreas mais nobres da cidade e acaba restando para elas essa região da periferia. O que é importante ressaltar para as pessoas que estão em casa é que essa imagem que nós temos de fundo aqui já foi uma floresta, já foi uma área verde. Ou seja, após essa ocupação, aliás, para dar origem a essa ocupação, houve toda a supressão dessa área verde. Então, essa área que nós estamos hoje aqui, ela é uma área que eu costumo dizer que é uma região de interface entre a floresta e a cidade. Porque a cidade é a parte mais urbanizada que nós temos em Guarulhos, que está ao fundo lá. Essa é uma região que ainda está se transformando nessa área urbanizada, que não é floresta e também não é cidade. E essa ocupação que iniciou-se, pelo menos desse lado, em 1994, ela gerou uma série de riscos, inclusive para as pessoas que moram aqui hoje. Agora, você falando de riscos, né, Erickson? Agora, vamos pensar o seguinte, quer dizer, aonde nós estamos aqui nesse local, em cima dessa laje, né, concreto e tal, né, com caixa d'água, com esse ambiente todo, já teve vegetação, já teve minas de água. E você falava dos impactos, né? Quer dizer, quais são os impactos mais diretos para a natureza e quais também são, às vezes, as pessoas vêm para cá e ocupam esses espaços. Quais são as consequências, muitas vezes, para eles, Erickson? Então, o impacto imediato para a natureza já é a supressão da vegetação. Quando ocorre a supressão da vegetação, a natureza, ela perde um controle natural de temperatura, de umidade daquele local. Então, eles necessitam suprimir a vegetação para poder conseguir fazer a movimentação de terra, né, que é o regime de ocupação que se deu aqui, nesse local. E esse regime de ocupação de movimentação de terra, que é chamado de corte e aterro, ele é um regime de ocupação que é muito arriscado. As pessoas, às vezes, por morarem em áreas de alta declividade, elas precisam cortar para deixar a superfície plana para poder construir suas residências, né. E, às vezes, essa declividade, devido à questão da umidade do solo, a quantidade de água do solo, tipo de solo, faz com que essa terra deslize. Então, aqui já tem também, inclusive, ocorreu anteriormente alguns acidentes, que nós chamamos de geo-hidrológicos, que são os deslizamentos, né, com vítimas, inclusive. Então, esse regime de ocupação em áreas de declividade gera também um risco para as pessoas que moram nessas casas. Além desse risco, também tem toda uma questão social, né, porque as pessoas, como vocês podem ver na imagem, ao fundo lá, não tem uma quadra poliesportiva, o local não dispõe de uma praça, então não tem área de lazer para as pessoas que moram aqui. Então, elas moram num regime de aglomeração muito grande, então o ambiente, muitas vezes, acaba se tornando estressante. Então, tem toda a questão do impacto ambiental, e também tem a questão do impacto social de se morar em áreas ocupadas de forma irregular. Olha, vamos ver mais imagens. O que chama muita atenção da gente aqui são a questão dos pontos azuis, né? Então, olha, as caixas d'água, certo? Olha quantas, né, que ele poderia observar. E os telhados, né, que são de cor cinza, né? Certo? As paredes ainda, na sua maioria, ainda não são rebocadas, olha lá. Feita com tijolos, tudo à vista. Essa é uma característica também dos bairros mais afastados da região central. Ali parece um mosaico, né, aquela parte. Vamos aproximar um pouco? Olha para você ver. Olha que coisa interessante. Parece como se um artista estivesse fazendo uma pintura de um quadro, e ali a gente poderia retratar dessa forma, né? Então, nós estamos aqui exatamente no Cabo Sul, quer dizer, nessa coisa da transição daquela área verde lá, olha. Vou mostrar, vou voltar ali, ó. Cheia de árvores, cheia de pássaros. Essa mata que nós estamos agora podendo observar, que é uma região de Mata Atlântica, ela já foi muito maior. Quer dizer, a extensão dela vinha do litoral até aqui. E nós estamos aqui analisando essa questão dessa transição, né? Quer dizer, nós estamos numa área entre Mata Atlântica e bairro formado, né? E aqui, no Cabo Sul, acho que é a região mais emblemática que nós temos para mostrar isso. Eu vou falar com uma outra pessoa também, que não é ambientalista, que não é biólogo, mas é ambientalista, é uma pessoa também dedicada a questões da história de Guarulhos, a questão ambiental. Vou falar com o Rony Valmandrade. Rony, aqui em cima dessa laje que a gente ficou com medo de subir, porque é muito alto, o vento é muito forte. Qual a impressão que você tem, Rony, dessa discussão que nós estamos fazendo, dessa fase de transição aqui entre urbano e rural? Então, é bastante curioso, né? A gente estar aqui nesse bairro. A gente conversou com o Erickson, que é um bairro completamente diferente dos outros de Guarulhos. A gente olhando assim, até dá aquela impressão do Rio de Janeiro, das grandes comunidades. E, de fato, o que mais chama atenção aqui é a falta de espaços públicos. Uma praça para o pessoal andar, um espaço de arte. Você vê que é casa, 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 casa. Depois de muito, você encontra uma escola. E acabou. Parece que não tem mais nada. Quando nos centros, por exemplo, onde a qualidade de vida é melhor, você tem diversos espaços públicos. Tem bosque, tem espaço de arte, tem teatro, tem prefeitura, tem fórum, tem uma infinidade de coisas, né? E aqui não. Aqui a gente vê que as pessoas vivem realmente no aglomerado. E isso é bem ruim para a população em si, né? Mas também as pessoas que moram aqui são aquelas que mais trabalham também, né, Elton? Que saem de casa, vem, vai, dorme, chega, vai para o trabalho, volta e vai e volta. E às vezes nem tem tempo de estar pensando nessas coisas, né? Então, eu acho que o poder público deveria estar mais atento a esse lugar, né? E transformar. Agora, a questão do meio ambiente aqui, a gente vê que realmente é devastador, né, o que aconteceu. Só que também é, as pessoas precisam de ter onde morar. Então, onde que fica essa medida, né, Elton? A pessoa tem que morar, mas tem que cuidar do meio ambiente também, porque a gente precisa, porque como o Erikson sempre fala, né, a questão dos serviços ecossistêmicos, se a gente não tem esse serviço também, a nossa qualidade de vida não só aqui, mas na cidade inteira diminui muito, né? Olha, nós estamos vendo ali o Rodonel. Olha lá, o Rodonel vai passar exatamente aqui no limite desse bairro, né, com Taboão, indo para aquela região. O que você avalia? Você acha que uma obra como essa, Rony, ela pode trazer mais impactos do ponto de vista de adensamento, além do impacto que é desmatar, sucubir minas de água, né, vegetação, barulho, poluição. Você acha que, é, o que pode ocorrer com a instalação de rodovias como essa aqui em meio à Mata Atlântica, Rony? É, sempre que tem rodovia vai ter um número maior de veículos, né, vai ter mais poluição e tudo mais, né? O desmatamento que já é feito agora para a construção dela já é bastante grande. Eu acho que o Erikson tem o número exato, né, Erikson, de área que foi desmatada e é uma área muito grande. Agora, como não são, não tem vias de acesso também, essa coisa de construir ao redor não vai ser tão forte quanto na Dutra, porque a Dutra tem alças de acesso o tempo inteiro, né, então a população vai morando ao redor. Já no Rodoanel, esse perigo é um pouco menor, porque não temos alças de acesso na cidade, por enquanto, né. Então, é, mas ainda assim, né, uma obra desse tamanho, passando numa área de preservação, a maior floresta urbana que a gente tem no mundo, não deveria estar acontecendo, deveria ter sido pensado para estar em outros locais, né. Lá dá para ver, gente, o que acontece, né, já tem casinhas ao redor, então não tem jeito, né, a devastação ambiental é sempre grande, porque parece que a questão do meio ambiente nunca é pensada em primeiro plano, e quando deveria ser a primeira coisa. Primeiro o meio ambiente, depois o restante. Porque dá para fazer, mas o meio ambiente, de uma vez destruído, demora anos para voltar ao normal, e isso quando volta, se volta, né. Enfim, é muito delicado isso mesmo. Legal. Olha, vamos falar de mais coisas, vamos revezar aqui, Rony, vá para lá, Ericos, vem para cá, porque nós vamos falar aqui de uma, de uma demolição, que atingiu mais de 1.500 pessoas, por ordem do promotor público, da promotoria pública, que promoveu a remoção de famílias. Mas, ao mesmo tempo que houve a remoção, nós estamos, vamos mostrar naquela ponta lá, depois do Rodoanel, ao fundo você tem o aeroporto e a base aérea de Cumbica, inaugurada em 1945, e o aeroporto em 1985. Ericos, aquele pequeno núcleo, né, de ocupação ali, na franja ali do Rodoanel, e também naquele trecho de mata. Como é que você avalia isso? Remoção aqui, mas ao mesmo tempo está sendo permitido que as pessoas permaneçam ali. É, na verdade, é um problema muito complexo, né. Nós temos aqui, está acontecendo agora, aqui nesse bairro, aqui no Novo Recreio, no Recreio São Jorge, a remoção de 534 famílias, porque elas estão residindo, parte em área de preservação permanente, de um curso d'água que nós temos aqui, e parte por estarem residindo em área de risco. Ou seja, o poder público, ele remove essas pessoas, porque elas estão sujeitas a uma questão de risco, ou de incompatibilidade legal, e ao mesmo tempo que estão se removendo, já está ocorrendo também uma nova ocupação irregular ali. Então, eu acho que não deveria focar apenas na remoção dessas pessoas. Eu acho que deveria ter um foco também, na prevenção de novas ocupações, não é, Elton? Vamos, a partir de agora então, bater o martelo, e não vão ter novas ocupações. A partir do momento que se controlarem as novas ocupações, vamos passar então, a resolver o problema das ocupações já existentes. Acho que essa seria uma forma mais inteligente de avaliar, e de gerir esse problema. Legal. Olha, vamos aproximar aqui, porque agora nós queremos mostrar para vocês, o que nós demos o nome aqui de Palestina, não é isso, Erickson? Quer dizer, nós temos uma Palestina em Guarulhos, porque as casas, vocês vão poder observar, como é que está sendo o processo de remoção? São 534 famílias, mas que poderá estar afetando a vida de aproximadamente 1.500 pessoas, porque se a gente colocar 1.500, é, por volta de 1.500 pessoas. O problema é o seguinte, quando você tira uma família, tira uma casa, para onde vai o resíduo? O resto de construção, a laje, os tijolos, o ferro, tudo isso, isso é o que nós vamos mostrar para você, o que nós estamos chamando de Palestina em Guarulhos. Segura aí o próximo bloco, hein? Choupana, choperia e churrascaria, o que era bom, ficou melhor, agora com o novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, com novas instalações, para que você e sua família, possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante, venha conhecer as novas instalações da Choupana, e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense, as melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria, Rua Força Pública, 345, telefone 2440-3430, 2440-3430, com estacionamento próprio, Choupana, choperia e churrascaria. E aí, tá esperando o que? Para ficar mais bonito nesse verão? Espera mais nada não, corre pra cá, em Pó de Milão, moda masculina, Paulo Facine, 2181. Falando em verão, olha só que bacana, dica legal, pra você, sandálias da West Coast, são vários modelos super legais, por falar em West Coast, aqui você encontra as melhores marcas, como por exemplo, olha só, Mr. Kit, super legal, você encontra também, linha da Emporio Milão, e sapatênis da Ferracine, além da linha social, um modelo mais bacana que o outro, linha social, corre pra cá pra mostrar, são sapatos em couro 100% legítimo, e qualidade garantida, inclusive da Emporio Milão. Agora quero falar com você, sobre a camisaria, que você vai encontrar aqui, as melhores marcas também em camisaria, como por exemplo, o Tenor, e a Dudalina, marca mais do que renomada, você vai encontrar aqui. Agora olha só esses modelos, que nós separamos pra vocês, são vários modelos, lindos, maravilhosos, Dudalina, gente, por R$ 199,90, qualquer modelo desse, que você tá vendo, olha essa aqui, que linda gente, é uma mais legal que a outra, só aqui na Emporio Milão, moda masculina, conheça as condições de pagamento, e venha fazer bonito, aliás, venha ficar bonito no verão. Emporio Milão, moda masculina, Paulo Facine, 2181, esperando você, vem que é show! Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões, podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp, 955 56 8388, ou pelo e-mail, faleconosco, arroba proguaru.com.br. Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475 9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. TCA Seguros.com.br Telefone 2453 8888 E aí E aí E aí Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br Erickson, nós saímos de cima da laje, agora nós estamos na terra, tá certo? E você que foi assim, falou, olha, aqui parece um cenário de guerra, parece a Palestina. Por que isso, Erickson? É, porque diante desse cenário de demolição, né, ficou apenas os escombros e o resto das casas aqui que a prefeitura vai vir demolir. Ficou um cenário de guerra mesmo, um cenário de uma área completamente degradada. Bem semelhante ao que a gente vê na Palestina, no Iraque, enfim. Ficou uma, pra quem vem aqui no local, é uma sensação muito ruim, muito pesada, né. Então é por isso. Legal. Agora, o Erickson, o que aconteceu de fato pra estar ocorrendo essa demolição? Olha aqui, por exemplo, esses imóveis aqui, olha, meu. Quantas horas de trabalho, né, dessas pessoas que ocuparam esse local? E por que elas foram removidas? Pois é, após quase 30 anos que as pessoas estavam nesse local aqui, tem uma ação civil pública do Ministério Público, onde o Ministério Público, ele obrigou a prefeitura a remover as pessoas que estavam instaladas em áreas de risco ou na área de preservação permanente do córrego Taquara do Reino, que fica lá embaixo. No caso dessas pessoas que estão aqui, né, desse lado esquerdo, elas saíram porque elas estavam ocupando uma área de risco, né. Então aqui, pra quem tá no Cabuçu, essa fase agora é uma nova etapa da história do bairro, né. O bairro então começa uma nova fase a partir disso. Legal. Agora, vamos, olha aqui. O que chama atenção aqui nessa casa, né, é uma casa muito colorida, tá certo? E ela está numa situação de... pra ser demolida, tá certo? Vamos entrar aqui pra gente poder ver, ver um pouquinho da história dessas pessoas, né. E o que chama atenção nesse espaço aqui, olha, que era uma família que tinha seis crianças, né. E aqui, olha uma bonequinha, olha que coisa interessante. Quer dizer, a criança foi e a bonequinha permanece aqui nesse espaço. Aqui nessa parte tem uma cava no meio de uma rocha, tá certo? E aqui nós vamos encontrar a palavra teatro, tá. E a gente tá pisando aqui em vidros, nós estamos pisando em restos de coisas que permaneceram. O sapato, olha aí, tênis, sacolinhas plásticas, que é um problema seríssimo no vidro. Ali tem ainda o tanque onde a pessoa lavava água, né. Imagina quantas horas são de trabalho, né, quantas horas são de dedicação pra poder ter um imóvel como esse. Erikson, você recorda quem que morava nesse imóvel? Eu não recordo o nome da pessoa, mas eu sei que era uma senhora que tinha muitos filhos e que morava sozinha com os filhos aqui. Só que eu não fazia ideia de que ela tinha essa parte desse teatro aqui pras crianças. Pra você ver que, por mais que a pessoa, às vezes, more na periferia e tudo mais, mas ela tem uma preocupação, assim, com a questão cultural das crianças, né. Então ela cavou um buraco ali, quebrou a parede, cavou um buraco ali e fazia desse cenário aqui um teatro pros filhinhos dela. Achei muito interessante isso. Depois que acontecem essas ações, a gente começa a conhecer um pouco mais do que existia de fato aqui, né. De entender um pouco mais da história das pessoas que viviam aqui nesse lugar. Legal. Vamos subir aqui essa parte aqui interna da casa. Nós estamos pisando aqui nesses cacos de vidro, olha aí, ó. Aqui a gente está dando o nome de... É como se fosse uma guerra, mas de fato é uma guerra a questão habitacional, né, Erikson e Rony. Porque as pessoas vêm pra essas localidades e aí o que que acontece? Às vezes compram um terreno, tem o chamado grileiro, você já viu falar dos grileiros, né. E eles vêm pra essas áreas de preservação ambiental e aí o que que acontece, meu? Ou ajuda as pessoas a ocuparem os terrenos, depois vende os terrenos, some no mundo e nunca mais aparece. Depois sobra a ação judicial. Olha aqui quantos detalhes que nós temos, ó. Era uma casa, por mais simples que a família fosse, com azulejo. Olha aqui, ó. Quanta coisa, olha. Meu, são escombros e mais escombros, resíduos e mais resíduos. Olha lá embaixo, olha. Tá vendo, ó. Parece um cenário de guerra. É de fato uma guerra a questão habitacional no Brasil. Porque as famílias vão ocupando as áreas que estão verdes. E elas não ocupam as regiões, as localidades, onde já tem infraestrutura, onde tem feira, tem hospital. Então, o preço da terra, não tem um problema habitacional. Nós temos um problema, que é um problema de acesso à terra. Quando as pessoas têm acesso à terra, elas constroem as casas. Vou mostrar esse espaço aqui, ó. Olha lá, olha. Que perigo que está representando aquilo lá, ó. Que pode cair a qualquer momento. Chuva. E aí pode ter também acidentes. Vão até sair daqui, porque senão a gente corre o risco desse bloco cair. Nesse momento, na cabeça da gente. Agora, eu vou falar com o Rony Val, que o programa nós fazemos aqui em conjunto. Érico, sou essa equipe. A gente, às vezes, traz uma pessoa para entrevistar, mas sempre a gente procura coletar as informações. Rony, o que chama atenção aqui nessas paredes, além daquele teatrinho, né, que a pessoa mostrou lá, as paredes coloridas, né? Olha que cuidado que essa senhora teve. E foi você que falou, olha, me parece que era uma pessoa muito ligada com a cultura. É o que parece. O que você acha? É, aparentemente, era uma casa de uma pessoa que estava preocupada com a cultura, com a leitura. Você vê que tem coisas escritas. Tem alguns livrinhos no chão também. Vários brinquedos, aquela coisa do teatro. E aí o Erickson trouxe que moravam seis crianças, né? Então é bem triste, né, olhar isso daqui e ver as pessoas terem que sair desse lugar também. Embora a gente compreenda e saiba toda a necessidade e o porquê, né? Não é por acaso, né? Mas é bem esquisito estar aqui. Realmente parece uma guerra. Parece que as pessoas morreram, né? Não parece que saíram e foram para um lugar, né? É bem esquisito caminhar aqui. E é isso. Mas aparentemente, pelo que a gente vê na casa, né, bem pintada, bem cuidadinha. Parece que é uma pessoa cuidadosa, sabe? Aquela pessoa que cuida do lugar que vive, né? E agora a gente vê assim. É bem estranho, né, Elton? Rony, você mora no bairro Dos Pimentas, certo? Sim. Ó, só chamar atenção para o pessoalzinho que tem que falar assim, bairro das Pimentas. Não é bairro das Pimentas, é bairro dos Pimentas porque é sobrenome, não é Pimenta, porque tinha muita Pimenta, não. Porque é sobrenome de famílias. Ana Pimenta, né, Elton? Tá lá no livro revelando a história do Pimentas e região. Quem quiser ler, tem no site da prefeitura, inclusive. Quem quiser dar uma lida nesse livro. Agora, Rony, muitas e muitas, dezenas, centenas de famílias estão sendo removidas dessa parte aqui de Guarulhos, de outros bairros, de favelas, da Baixada de Cumbica e tal, e estão sendo levados para o bairro Dos Pimentas. Você como morador de lá, como que você avalia isso, Rony? É, o bairro dos Pimentas já é o bairro mais populoso da cidade há um bom tempo, né, não é de hoje. E ele recebe pessoas desde quando iniciou essa migração nordestina, né, então muita gente se instalou ali, exatamente pelo que o Erickson trouxe naquela hora, que é um bairro que é distante do centro, então acaba sendo mais barato e as pessoas vão morar lá. E hoje a gente tá vivendo esse fenômeno dos prédios, né, então tá tendo muita construção de prédios, muitas mesmo. E aí não só da pessoa que sai de um lugar e vai morar lá por conta dessa situação, que é uma questão ambiental, mas também tem as empresas que vão lá, constroem e vão embora. Então o que que tá acontecendo hoje, Elton? O bairro já é superpopulacionado, a nossa malha viária é pequenina, né, tanto que o trevo de bom sucesso, o trevo de bom sucesso está entre o Pimentas e o Bom Sucesso, né, todos os dias tem um tráfego intenso, então cada dia está mais difícil. Não foram construídas novas escolas pra essas famílias, por exemplo, tem uma região lá que tem mais de 10 empreendimentos ao mesmo lugar, e aí vai ter escola nova, vai ter mais postos de saúde, a gente só tá aglomerando pessoas, né, a gente tem que tirar daqui, que é uma área de risco, é uma área de preservação, mas também não pode aglomerar, porque aí você tira a qualidade de vida de quem já morava, que a qualidade já era baixa, porque já era superpopulacionado, e ainda depois essas pessoas que estão chegando lá, às vezes até com um novo ânimo, vão perceber que a coisa não tá tão boa também, né. Então, a prefeitura, o poder público tem que pensar nisso, porque tem muita gente, não tem mais condições de construir um prédio naquele lugar, não tem condições, uma casa é uma coisa, vai uma família, um prédio vai 300, a gente conversou agora com o pessoal da prefeitura, eles estimaram mais de 4 mil novas famílias chegando aos Pimentas, isso só de remoção de locais de preservação, locais que não estão próprios pra habitação, isso fora os empreendimentos imobiliários privados, que a pessoa compra e vai morar, então imagina a superpopulação cada vez maior, cada vez mais carros, então não tá fácil lá, e não tem sido construídas escolas, nem UBS novas, o Hospital Pimentas a gente já conhece, que tem um problema aí pra começar a funcionar, então a região tá ficando cada vez mais cheia, então é uma coisa a se pensar lá, né, já se pensou aqui, resolveu esse problema de colocar as pessoas fora de uma área de risco, mas e lá agora, né, quem mora lá, como é que fica também, né, Elton? Olha, o que o Rony tá colocando é muito oportuno, né, e aqui, vamos mostrar mais alguns detalhes da vida dessa família aqui, olha, vamos ver aqui, olha, quer dizer, onde que, aqui ainda sobrou essas coisas, cara, ó, tá vendo, ó, olha aí a planta, né, tem aqui um, olha aqui, ó, essa plantinha, ó, a família foi, mas ela também morreu, ó, olha lá, ó, olha aí, ó, tá vendo, ó, 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 tá vendo, ó, sem água, não tem vida, né, cara, aqui sobrou um tubo de linha, cara, olha aí, ó, olha aí, vamos ver aqui, ó, será que era postureira e tal, é, tem mais coisas aqui, então, agora nós vamos falar de um, de um aspecto, quer dizer, quando você tem uma demolição dessa natureza, nós temos o famoso resíduo, vamos pegar aqui um pedaço desse negócio aqui, cara, ó, olha aí, ó, o que que faz com isso, hein, meu, o que que é possível fazer com todo esse resíduo, como é que vai ser retirado tudo esse, esse resíduo aqui, olha, ó, você vai quebrando, e vai jogar aonde, hein, cara, como é que vai ter uma solução, quer dizer, além da questão do planejamento urbano, que teria que ter, para receber essas famílias, para colocar, como é que se planeja o uso dos resíduos, Erickson, tem alguma ideia, ou a gente vai descer lá embaixo, para a gente poder mostrar aonde tem mais resíduos, será que é possível utilizar, olha a pergunta que eu deixo para vocês aí, o resíduo, como é que vai fazer para retirar o resíduo, onde é que vai ser colocado, quanto custa retirar todo esse resíduo, olha que impacto, hein, tá, então, ó, vamos lá embaixo, tá certo, no córrego, porque foi lá aonde que o promotor se embasou para dar essa sentença, que foi remover as famílias, porque lá embaixo é uma área de preservação ambiental, vamos ver a água, vamos ver as plantas, vamos ver tudo isso, e refletir muito mais com você, Destaque Repórter, TV Destaque, que vem aqui, ó, na rua, para mostrar para vocês tudo isso que acontece com a nossa cidade, nós iniciamos o programa, mostrando, nós estamos naquela parte mais alta, olha aí agora, como você pode observar, as caixas d'águas e o monte de resíduo que tem aqui embaixo, agora, o que motivou a ação do Ministério Público foi exatamente isso que está aqui, ó, olha aqui, ó, essa fonte de água cristalina, que é um dos maiores bens que a gente tem da natureza e tão necessária, ela é tão limpa que é possível a gente beber, ó, olha que coisa, ó, água. Erickson, volta aqui, nosso biólogo, tá certo? Vamos sentar aqui pertinho, cara, da fonte, é, para a gente poder falar de natureza, nós estamos falando de coisa tão triste que é remoção de pessoas e tal, mas aqui agora tem o outro lado, né? Erickson, o que motivou a ação do Ministério Público? Então, é basicamente a questão das áreas de risco e o que no Código Florestal está descrito como APP, que são as áreas de preservação permanente. O que é essa área de preservação permanente? É um curso d'água, para ele se manter preservado e íntegro, o Código Florestal estabelece que deve se manter desse curso d'água uma distância de pelo menos 30 metros, de cada lado da margem, para que esse curso d'água se mantenha com uma qualidade que consiga manter aquele ecossistema dele, né? Então, são 30 metros a partir da margem do curso d'água, que não se pode alterar, não se pode desmatar, não se pode construir, e 50 metros a partir da nascente. Então, aqui nós temos uma nascente, o que eles fizeram aqui? Basicamente, eles enfiaram um cano no solo para a água sair um pouco mais alta, né? Para ficar mais fácil de captar a água aqui. Mas nós temos uma das nascentes que motivou a ação do Ministério Público aqui, que é a nascente do córrego Taquara do Reino, né? Ela 24 horas por dia jorrando essa água aqui, com uma qualidade muito boa, né? Dá para ser utilizada, inclusive. E as pessoas construíram aqui, como o Rony mostrou, construíram ao redor. Então, não respeitaram esse limite. Além disso, como a região aqui é uma área que tem um declive muito acentuado, as pessoas construíram nessas áreas de risco. Então, foi por isso que o Ministério Público entrou com essa ação civil pública e obrigou a Prefeitura a retirar essas pessoas daqui, visando justamente a preservação do meio ambiente, né? Das nascentes e desse curso d'água aqui, que é tão importante para esse local. Olha, vocês viram tomando água, né? Não vai sair por aí tomando água de qualquer uma, porque a gente fez isso aqui porque o Erikson e o pessoal aqui da região do Cabo Sul que tem uma análise da qualidade das águas, né? Já tinha feito uma análise da qualidade dessa água. Então, essa água aqui é potável, você pode consumir e tal. Então, não vai fazer isso por aí, porque seria um grande problema. Erikson, nós vamos voltar agora aqui, porque é o seguinte, nós queremos discutir agora o destino do resíduo, cara, né? Vamos para cá, então, porque aqui nós andamos aqui no meio desses escombros, cara. Olha lá, ó. Eu acho que isso que é um programa... A grande contribuição da TV Destaque de Guarulhos, né? Um dos programas que contribui muito para a identidade, para o conhecimento da cidade de Guarulhos, é o programa Destaque Repórter. Nós estamos aqui no meio dos escombros, olha. Quanta coisa, madeira. Tem até rato aqui também no meio, viu? Olha lá, ó. Ferro. Tecido. Será que é possível aproveitar isso para ter alguma solução que fosse uma solução, assim, ecologicamente correta? Vamos voltar aqui. Tem outro córrego aqui ainda, olha. Olha lá, ó. Aqui tem um córrego que está canalizado, uma coisa que não se deve fazer. Mas é o segundo córrego, aquele lá, o Taquara do Reino. E esse aqui é outro que motivou a ação, olha. Está vendo? Ele está vindo lá de cima. Olha aí a água. Cristalina, cara. Correndo. Que coisa maravilhosa. Da natureza. Olha aí, ó. Então, isso aqui é um outro córrego também que motivou a ação de remoção das famílias aqui, 530 e tantas famílias que foram removidas por Bairro dos Pimentas. Erickson, vou mostrar aqui o resíduo. O que é possível fazer com isso, cara? Olha lá, ó. Mostra aí, Rony, para a gente. Então, Elton, isso é um problema muito grande quando se trata da questão da desocupação, né? Essa parte do resíduo. O que dá para se fazer com esse resíduo? No caso específico aqui do Cabo Sul, né? O Ministério Público, ele também obrigou, depois da saída das pessoas, depois da demolição das casas, que a Secretaria de Meio Ambiente recuperasse a área, né? O que é recuperar? É plantar novamente e deixar a área da forma que ela era antes da ocupação. Só que eu duvido muito que a Prefeitura consiga remover todo esse entulho daqui e consiga destinar isso de uma forma correta. Aqui em Guarulhos, nós temos uma proposta que eu acho que é muito interessante, né? A Proguaru, ela tem uma máquina que tritura todo esse entulho e eles têm a possibilidade de pegar esse material triturado e reutilizar eles para poder construir ali, para poder fazer calçada, inclusive no asfalto e tudo mais. Eu acho que essa proposta é muito interessante, só que eu não sei se essa máquina de triturar esse entulho, ela tem a capacidade de triturar, de quebrar todo esse entulho que nós temos aqui no Cabo Sul. É algo que a gente deve avaliar. O Erickson, quanto seria para... tivesse que pagar por caminhões para remover hoje? Quer dizer, tem mais ou menos um cálculo, eu estou te fazendo uma pergunta que a gente não preparou e tal, mas quanto se gastaria para remover todo esse entulho, tirando de caminhões? E quanto paga para colocar isso no local? Você que é da APA Cabo Sul Tanque Grande, é um dos diretores, então nós estamos aqui no meio da APA. Sou um dos conselheiros da APA Cabo Sul Tanque Grande, nós estamos aqui, esse território onde nós estamos é uma área de proteção ambiental. Então, a pergunta que você fez era muito interessante, Elton. Em questões de valores, assim, eu não vou saber te responder, o que eu sei é que custa muito caro. Eles cobram por metro cúbico desse material, né? Metro cúbico de material inerte. Então, qual que é o destino usual, geralmente, que as pessoas que vão construir ou vão demolir as casas de forma legal, elas alugam aquelas caçambas, o caçambeiro, ele recolhe aquele material e ele paga para destinar aquele material no aterro sanitário, ou seja, ele deposita aquele material no aterro sanitário. Aqui, a prefeitura gastaria um valor absurdo para poder fazer isso, né? Tanto na questão da remoção com os funcionários, quanto na questão do transporte com os caminhões e principalmente lá no aterro sanitário para poder descartar isso. Seriam valores muito altos, que eu acho que valeria a pena, assim, esse investimento, tendo em vista a recuperação da área, né? No entanto, nós ainda não sabemos qual que vai ser a abordagem da Secretaria de Meio Ambiente frente a esses entulhos que estão aqui agora. Eu sei que vai ser um problema muito grande ser tratado, porque não se pode plantar por cima de entulho, né? Não tem como você plantar e você recuperar uma área com o entulho descartado ali por cima do solo. Então, é um problema que a prefeitura vai ter que resolver, né? Legal. Ó, alertar aí a Secretaria de Meio Ambiente, o desenvolvimento urbano, quer dizer, qual será a solução? Quer dizer, precisamos de uma solução também ecológica, né? Porque alimentar o sistema de caçambeiros e tal, isso é muito usual. O que nós estamos pensando para os próximos programas, hein? É mostrar como trabalhar o resíduo, tá bom? Mas nós vamos voltar ainda para a gente finalizar com uma imagem ambiental. Aquela parte onde o córrego entra na mata. Olha lá, ó. Gira lá para que a gente possa mostrar onde essa água vai. E aí, a gente depois vai falar o seguinte, ela nasce aqui e a gente pode beber. E quando entra no rio Tietê? Pensa um pouquinho, vamos até lá agora, hein? Vamos lá. Olha, estamos lá no fundo, tá vendo lá? O cenário da Palestina e aqueles pés de bananeira, onde nós estávamos com água límpida, que podia ser bebida, consumida por pessoas, animais, enfim. E agora nós já estamos aqui, já numa distância de 80 metros aproximadamente, com uma água já poluída. Quer dizer, continua sendo jogados resíduos das famílias, né? E a gente sabe o seguinte, 80% da nossa conta de água é para o tratamento de esgoto. E aí? A gente não tem o tratamento, paga, e aí os rios continuam poluídos. Erickson, para a gente finalizar o programa de hoje, você falava o seguinte, quando você quiser comprar uma casa, trabalhador, dona de casa, tem que tomar muito cuidado, é isso? Exatamente, Elton. Vai um alerta para você, que é nosso telespectador. Caso você pretenda adquirir propriedade, adquirir terreno, né? Aqui na cidade de Guarulhos, eu oriento vocês a procurarem primeiro a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SDU, ou a Secretaria de Meio Ambiente. Porque, como a gente viu, adquirir uma propriedade pode gerar um problema futuro muito grande. Então, antes de adquirir o terreno, consulte essas secretarias, verifique se o terreno de fato é um terreno regular, a propriedade é legal. Porque caso você não faça isso, você corre um sério risco da sua casa no futuro ficar igual a casa dessas pessoas que a gente acabou de filmar aqui. Então, vai esse alerta aí para os nossos telespectadores, Elton. Por fim, por falar em resíduo, no próximo programa, nós vamos mostrar para vocês uma experiência inédita, que a gente chama de taipa urbana. É aproveitar o resíduo de construções para fazer moradias. Isso está acontecendo lá no bairro Gopouva, no Jardim Leda. Nós vamos mostrar em detalhes uma equipe que está preparando tudo isso. E aí você vai ver que legal, quer dizer, como é que a gente pode também aproveitar todo o lixo urbano para fazer casas. Grande abraço, muita fé na vida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho